Quero fazer um convite especial para você que trabalha na área de gestão de hospitais, clínicas e centros de pesquisa, para conhecer o nosso curso, o nosso MBA em gestão em saúde. O nosso MBA foi concebido para atender as necessidades do mercado atual de saúde, nas áreas de gestão de faturamento, gestão de processos assistenciais, gestão e organização e estruturação dos serviços de saúde. Os nossos diferenciais são um preço acessível para esse momento que estamos vivendo, muita prática aplicada à área de conhecimento da saúde e a grande possibilidade de trocar experiências com professores que atuam na prática com uma equipe interdisciplinar sobre os conhecimentos em saúde. e o que você precisa é ter graduação e participar dessa iniciativa importante para a formação de profissionais. Nós estamos te esperando e aguardando na Escola de Saúde La Salle Santa Casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.